E o jornalista esportivo José Carlos Lopes também lamentou a morte de Mané de Oliveira. É com muita tristeza que eu falo da morte do Mané de Oliveira. Um companheiro de longas datas, mais de 30 anos de convivência na crônica esportiva aqui de Goiás. Só aqui no TBC Esportes foram mais de 15 anos convivendo com vários companheiros que aqui permanecem ainda. O Evandro Gomes, o Rupert Nickerson e tantos outros. Quantos debates, quanta liberdade, quantas oportunidades de emprego o Mané de Oliveira gerou. Não só aqui, mas também em outras emissoras de rádio, de TV. Foi o grande gerador de empregos em Goiás sem ter uma rádio, sem ter uma TV. E foi um companheiro de posição firme, um dos maiores cronistas da história de Goiás em todos os tempos. Falava alto, às vezes de uma forma agressiva, mas sempre de um coração gigante, generoso. Vou sentir muita falta do Mané de Oliveira. E foi um companheiro de empregos em Goiás em Goiás em Goiás em Goiás.